E já estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta terça-feira, vamos ver o que acontece de importante hoje aí na Copa Sul-Americana 2017. E a partida de volta acontecerá amanhã, quarta-feira, 13 de dezembro, às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Flamengo enfrentará o Independiente da Argentina. Vale lembrar que os argentinos jogarão por um empate para conquistar a taça. O Flamengo precisará vencer por 1x0 a partir de 3x1 para conquistar o título da Copa Sul-Americana 2017, colocar o arquirrival Vasco da Gama na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América e também classificar o Atlético Mineiro para a Copa Sul-Americana no ano que vem.